Redação Boc News Informação na dose certa Olá, estamos iniciando mais um Redação Boc News A qualquer momento nas redes sociais do Boc News pequenas entrevistas com personalidades para falar sobre pautas e assuntos importantes no nosso dia a dia E agora, obviamente, um tema que a gente não poderia deixar de abordar a questão das comemorações e o início das comemorações do centenário da Diocese de Santos cuja programação já começa neste sábado E o nosso convidado muito especial é o Bispo Dom Tarcísio Scaramuza que participa no nosso programa Redação Boc News para falar sobre a programação Muito obrigado, Bispo, pela sua presença Tudo preparado para as festividades que começam já neste sábado? Eu que agradeço por essa oportunidade de comunicação a respeito do nosso centenário Estamos já... está tudo preparado já No próximo sábado, dia 1º, faremos a abertura do ano centenário E será uma celebração na Catedral Também com a abertura da Porta Santa Que é um símbolo do centenário Como um jubileu Um ano jubileu E depois teremos todo um ano de comemorações E que vamos encerrar no dia 6 de julho de 2024 Porque também é um sábado que favorece maior participação Então teremos aí este ano de jubileu Que para nós é um tempo de graça de Deus Muito bem E inclusive a Diocese de Santos é considerada uma das mais antigas É isso, do país? Pela sua história, pela sua riqueza Antes atendia também o Vale do Ribeira Hoje é basicamente a Baixada Santista Quantas paróquias vão comemorar também Os preparativos, obviamente, desse centenário? De fato, a Diocese de Santos No seu início era bem grande Abrangia todo o litoral de São Paulo Depois foi criada a Diocese de Registro E depois a de Caraguatatuba Atualmente, nossa Diocese abrange a Baixada Santista E nós temos 50 paróquias Nesses nove municípios da Baixada Santista E como as paróquias têm várias capelas e comunidades Ao todo nós temos 271 comunidades São 50 paróquias mais 221 capelas Em todas as paróquias vai haver a comemoração do centenário Que todos participam dessa mesma história Certamente, né? Vão ser momentos importantes Nesse sábado, as festividades Vai ter aí uma pequena procissão ali no entorno Da própria Catedral Só para poder explicar ali O que representa esse momento tão marcante Dentro das comemorações do início Obviamente, das comemorações do Jubileu É, faremos a celebração da Eucaristia A celebração da Eucaristia É o ponto alto, né? De todas as nossas celebrações A celebração de sábado Vai começar do lado de fora da Catedral Porque logo no primeiro momento Nós teremos um rito simbólico Que é o da abertura da Porta Santa Então já está lá na Catedral Tem a porta principal Ela está fechada Tem todo lá uma ornamentação, né? Própria do Jubileu Lembrando os 100 anos da Diocese A logomarca e o brasão Do centenário e da Diocese Os bispos A fotografia dos bispos Que fizeram parte dessa história Os seis bispos Então, essa porta É chamada a Porta do Jubileu Nós vamos fazer, então, a abertura dessa porta E todos vamos passar por ela Vai dizer, estamos entrando no ano de graça No ano do Jubileu E depois também nas peregrinações Todos os fiéis vão participar Vão passar por essa porta, né? E fazendo também as celebrações Vão alcançar o que nós chamamos de indulgências Que são graças especiais de Deus, né? É remissão das nossas penas Devido aos nossos pecados É um ato de espiritualidade, né? E é simbólico para dizer Vamos entrar no ano de jubileu E é um ano de graça de Deus para a nossa vida Perfeitamente, né? Um momento importante aí de reflexão Autoridades eclesiáticas E também, obviamente, outras autoridades Deverão participar desse ato, não, bispo? Sim, nós, inclusive, convidamos o Núcio Apostólico Ele já mandou uma comunicação Que, infelizmente, não poderá participar Dessa abertura do ano centenário Da mesma forma, também, Dom Odilo Mas também já mandou a sua mensagem E vão participar alguns bispos O bispo emérito de registro Dom José Bertanha Registro pertencia a Diocese de Santos E esse ano também eles vão completar 50 anos de criação Estará presente também o bispo de Caraguatatuba Dom José Tchakorovski A Diocese completará 25 anos De Santos E também vão participar todos os padres Da nossa Diocese Outros bispos também já confirmaram Alguns bispos auxiliares Da arquitetura de São Paulo E depois representantes de todas as paróquias Os páreos e leigos Membros dos conselhos, etc Então é uma participação bem ampla Também de todos os movimentos Comunidades religiosas Da nossa Diocese E também fizemos o convite Às autoridades civis Que é uma presença importante Da nossa igreja Nos vários municípios Aqui da Baixada Santista Perfeito Então as comemorações começam já Neste sábado, dia 1º de julho E aí, obviamente, vão se estender Com várias e várias atividades Festa Cristo Rei em novembro Enfim, várias e várias atividades Ao longo do próximo ano Até 3 de julho de 2024 Completando aí as comemorações Porque o centenário A data exata da criação Da Diocese de Santos É de 4 de julho de 1924 Então, comemorando o centenário Dia 4 de julho do próximo ano E, obviamente, todo um painel Até uma nova logomarca Um símbolo também Dentro das comemorações A gente passou aqui, inclusive Para os nossos internautas também Que representa aí Uma série de questões aí Importantes Se o senhor puder só acrescentar O símbolo que foi dado Para as comemorações Só para as pessoas entenderem O que representa essa logomarca Sim, a Diocese tem um brasão Que é a sua marca oficial E nós fizemos a atualização Desse brasão Porque desde o início Ele não havia sido ainda atualizado Então, de acordo com as novas Normas heráldicas E também das reformas Que aconteceram na igreja E temos também Esse aí é o nosso brasão atual E também temos a logomarca Do centenário Que tem todo um simbolismo De toda a história Da Diocese de Santos No nosso brasão Aparecem lá os peixes Que lembram a barca da igreja Lembram a missão De pescar E o nosso pescar pessoas Lembram do nosso centenário Lançar a rede Então, aí nós vemos Essa logomarca Aparece os 100 anos Os números representam Uma barca Que é a barca da igreja Caminhando na missão pela vida O número 1 Representa também O porto de Santos Que é um grande Da realidade da nossa igreja Depois, a rede Que é lançada Então, temos aí A rede representada também Nesse final O sol Que é Jesus Cristo E assim São cada Todos os simbolismos Importantes Para Inspirarem O nosso centenário Muito bem Aí Uma bela imagem Muito obrigado Então, bispo Sucesso Dom Tarcísio Scaramuza Muito sucesso Início dessa etapa Obviamente Para as comemorações Do centenário Da Diocese de Santos Muito obrigado Pela sua participação Eu que agradeço Um abraço a todos Muito obrigado Esse foi o bispo Diocesano Dom Tarcísio Scaramuza Que participou Aqui do Redação Boc News Trazendo, obviamente A programação Início das programações Das atividades Referentes Ao centenário Das comemorações Do centenário Da Diocese de Santos Muito obrigado Pela sua presença Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima Tchau, tchau Você preferiu Redação Boc News Informação Na dose certa